Isto tem sido um bocadinho o nosso trabalho durante estes anos todos, e não aquilo que passam ou querem passar. Que são um chorro de mentiras, é assim que se diz, não é? Um chorrilho de mentiras diárias que me deixa estupefacto, sinceramente. Porque quando dizem, eu vejo ainda ontem na televisão a dizer que eu deito ao lixo 45 milhões, são notícias enganadoras, mentirosas. E que não fazem parte, ou não têm que fazer parte. Porque ditas muitas vezes até parecem verdade. Eu não queria muito entrar por aí, mas já tive situações em equipas, perdão, que trabalhei onde tivemos infelizmente o mesmo problema, e isso não é bonéfico para ninguém. Não é. Agora digo-lhe uma coisa, e também dentro dessas equipas que trabalhei, a maior vitamina que os jogadores podem ter não é o salário em dia, não é... Isso é importante depois do jogo, antes do jogo. Agora, durante o jogo, jogar contra um futebol com o Porto, o Benfica, um Sporting, um Sporting com o Braga, enfim. As equipas que estão no topo da tabela é a maior vitamina para os jogadores. Eles vão estar, com certeza, super motivados para dar uma resposta positiva, e fazer aquilo que o treinador lhes pede, dentro de um jogo que é sempre um jogo apetecível, no fundo. Eu acho que por aí não haverá, não haverá, não será uma mais-valia para nós, ou uma fragilidade para o adversário, muito sinceramente. Porque eu passei por isso, eu passei por isso enquanto jogador e enquanto treinador. De lidar com um grupo, com ordenados em atraso, e sei aquilo que se vivia. Obviamente, há grupos diferentes, existem momentos diferentes, jogadores também com caráteres diferentes, eu acredito que sim, mas acredito que quando o árbitro apitar, nada disso vai influenciar. Nem aquilo que eu acabei de falar das contas, do futebol com o Porto, também não sou, já disse muitas vezes, diretor financeiro. Eu quero é limpar um bocadinho as mentiras que estão a vir cá para fora, estão a querer que se tornem verdades, isso sim, e isso vão ter sempre aqui o Sérgio Conceição para dizer umas coisas. Em relação ao Boa Vista e à equipa do Boa Vista, eu não acho que vai interferir em nada naquilo que é o jogo em si.